Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje. Eu imaginei que não tivesse quase ninguém devido ao dia de hoje, que é um dia muito importante para a nossa nação. Vamos subir um pouquinho. Então, vou pedir para a gente fazer um acordo, todo mundo deixar no vibrador, ou desligar, quem não está de plantão, não tem criança pequena, desligar. Esse tema é um tema que a gente estuda há muitos anos, e eu achei muito interessante a fala da primeira leitura, da Tânia, que falou que a gente tem que cultivar as amizades e tal, e tem que irradiar. A gente vai irradiar algo. Irradiar... Gente, por favor, dizem no celular. Oi, está ruim? A gente vai... Olha, está bem melhor. Melhorou, não é? A gente vai irradiar amizade, amor, felicidade, e é justamente o que o tema aborda. Isso é... Eu estava falando, acabei com o celular perdendo a lógica, só queria que a gente lembrasse que hoje é um dia de paz e um dia de comemoração da democracia. Há muitos anos atrás, no passado distante, as mulheres não votavam, os negros não votavam, e hoje a gente tem uma democracia muito mais justa. E é um dia de paz, a gente não tem que ficar brigando por questões ideológicas, e que, no final das contas, eles, lá em cima, eles se entendem, saem de braços dados e a gente fica brigando com o familiar. Até tem uma piada na internet falando que você tem até... 70 é hoje para brigar com alguém da família. Mas a gente poder, hoje, durante o dia de hoje, cultivar a vigília, emitir pensamentos de paz, principalmente para apaziguar um pouco esses ânimos, porque nós estamos em um extremismo muito grande. Mas, da mesma forma que tem crianças que já nascem prodígias, Mozart compôs, aos quatro anos tocavam piano, isso é muito difícil. Tem aqueles que têm facilidade em aprender música, tem gente aqui que aprendeu música de ouvido, tem gente que entrou numa escola de música muito cedo e hoje toca bem, e tem aqueles que têm muita, muita dificuldade. Então, em todas as situações, é o que a gente, às vezes, chama de dom, a pessoa nasceu com um dom. Isso aí não é um presente divino, o dom. Isso aí tem a ver com todas as existências nossas anteriores, o que a gente cultivou. Então, se a pessoa cultivou sempre o cuidado com o corpo físico, a excelência do corpo físico, às vezes, o cara, no passado, foi um grande guerreiro e sempre se cuidou, hoje ele pode vir como um grande atleta. Então, existe isso. Se hoje você tem muita facilidade em estudar e tem gente que tem muita dificuldade, é porque você já cultivou isso, sua mente está aberta para isso. Para você é fácil. É fácil isso, mas tem outras coisas que é muito difícil. Então, todos nós temos essa capacidade que a gente fala que é inata, é natural nossa. É a mesma forma que a gente tem a capacidade inata de nossos anticorpos e células de defesa nos defenderem de alguns micro-organismos que a gente tem contato há muitos séculos, há milhares de anos. Então, a gente também tem essa capacidade inata de irradiar, irradiar luz. E esse tema é um tema muito interessante, até dentro da medicina complementar, das terapias. Eu sempre me interessei muito porque era a única técnica que depende exclusivamente de você ter fé e ter capacidade de doar aquilo que você tem. Aí você se torna um canal direto do pai, na visão do Cristo. As outras técnicas todas, a gente tem que estudar. Plantas medicinais, você tem que estudar aquilo e tal. Se você não estudar, você não vai saber do nada. A parte psicoterápica também, você tem que aprender. Então, essa é uma técnica que não precisa de dinheiro. Você não precisa pagar para receber, nem para... A não ser que você queira uma terapia energética específica. E isso é muito interessante. E a gente percebe isso o quê? A mãe, o pai, pega aquela criancinha, apaziga a criança, dá um beijo quando ela machuca, não é? Dá um beijinho. Você está passando amor, carinho, segurança. E, com certeza, como você ama aquele ser, você está passando energias também. As energias não saem só através das mãos, tá, gente? Elas saem através do corpo todo. Claro que as mãos e os olhos são mais específicos. Então, todos nós temos essa capacidade de doar energia. Uns mais, outros menos. E é por aí. Aqui é uma representação simbólica de Jesus e dos chacres, são os canais por onde entra essa energia. Então, a gente vai falar um pouquinho de ciência básica e um pouquinho de tradição e um pouquinho ligado à nossa religiosidade cristã. Ali em cima seria a representação simbólica. Os internautas, eu esqueci de dar bom dia para eles, tá? Bom dia, tá? Como se fosse o espírito. O espírito não tem uma forma de definir, é muito complexo para nós definirmos o que é o espírito, tá, gente? A nossa mente primitiva e o nosso conhecimento, tanto de ciências como de tudo, restringe a nossa capacidade de entender o que é o espírito, num contexto científico mesmo, né? É muito complexo isso. Você começa a estudar isso e fica maluco, né? Agora, a gente tem uma capacidade de entender e um conhecimento do que é o pé-espírito, que seria, na ciência, o corpo bioplasmático, que seria uma cópia idêntica do nosso corpo orgânico, e que é essa cópia que faria a coordenação de todo o sistema energético do corpo, dos chacras, dos canais da medicina chinesa, de acupuntura, dos nadis, da medicina indiana e tudo. E isso daria a forma, o formato, a forma, para o nosso corpo orgânico. Isso já está mais ou menos provado que existe. Os paranormais, ou quem tem percepção extrasensorial, conseguem visualizar o pé-espírito, conseguem visualizar os chacras, o campo energético e tudo. E existem aparelhos também que fazem isso hoje. A diferença é que alguns cientistas julgam que esse corpo bioplasmático... Bioplasmático, o plasma é o estado da matéria, a gente tem o líquido, o sólido, o gasoso, e tem o plasma, que é como se fosse o fogo. O fogo está no estado do plasma, só que o fogo é quente. Se você pegar álcool e jogar no asfalto e pôr fogo, você não vai ver a chama amarela ou azul, você vai ver uma névoa. Então, nós temos um formato extremamente sutil, mas muito forte energeticamente, e que é invisível para a maioria de nós. Alguns sentem. Quer ver como é que vocês sentem? A energia da pessoa e a expansão do perispírito, quando você está perto de alguém que chegou perto de você e trouxe alguma coisa muito carregada. Nossa, aquela pessoa é carregada. Tem gente que fala isso. Ou, nossa, aquela pessoa ficou do meu lado e... Eu até animei. Às vezes, a pessoa nem conversou com você, mas transmite tanta energia. E isso é muito interessante. A gente tem também a psicosfera, ou campo mental. A psicosfera estaria fora do corpo bioplasmático e seria como se fosse uma nuvem, um campo em volta do nosso corpo que reflete as nossas formas pensamento. Tem alguns paranormais, e quem tem percepção sensorial, escreveram inúmeros livros, eu tenho alguns, quem quiser, que fala sobre a matéria. Pensamento é matéria, gente. O que você pensa se transforma em matéria. Aquilo que povoa a sua mente o dia todo, que está à sua volta, é matéria e vai atrair aquilo. Então, cuidado com o que a gente pensa, porque a gente é que acaba atraindo as coisas boas e ruins. E eu sempre falo isso, eu acho engraçado, tem o Bob Esponja, e a moça está pensando que quer que Deus mande para ela um homem, louro, de olhos azuis, de queixinho furadinho, risonho, aí ela pensa no Brad Pitt, só que ele manda o Bob Esponja. Então, a gente tem que ser específico naquilo que a gente deseja e pensa, porque, senão, você vai ficar com o Bob Esponja aí. Até que ele é muito simpático, ele está sempre de bom humor, ele acorda feliz, é legal ele. E a gente tem o campo áurico. O campo áurico é o campo, normalmente, que a gente fala que tem sete canais, ou sete campos reflexivos. O primeiro está ligado ao primeiro chaca, que é o chaca raiz, que ele está em um ponto entre o ânus e a vagina, ou entre o ânus e o escroto, ele entra por baixo, ele é vermelho, raiz, bem simbólico, ele puxa a energia telúrica, a energia da terra, que penetra e sobe. Vermelho, não é? Depois, o segundo, na região umbilical, que seria da cor laranja, que ele é bilateral, na frente entra para o umbigo, atrás, o L4, L5, por aí, e ele é responsável, para nós, muito pela criatividade e pela capacidade nossa de cocriar, de criar, de fazer filhos, de criar o que for. E com a sexualidade de uma forma mais pura. Depois, a gente tem o campo, o plexolar, que é amarelo, o plexolar, ele fica mais ou menos na região da boca do estômago, se expande por essa região, e atrás também, nas costas, e ele recebe a energia yang, ou a energia quente, a energia do sol. E ele é masculino, porque o sol aquece, o sol queima, e é responsável pelo ego, e pela nossa nutrição física, orgânica e mental. É importante que esses campos estejam em harmonia para a gente ter harmonia na terra. Não pode ficar só um bom e os outros ruins. Se a gente não tem raiz, a gente cai. Se a gente não é criativo, a gente não levanta, não acha um jeito de levantar. E, se a gente não se coloca no mundo, a gente se anula. É por isso que, às vezes, muito a gente vê esse, poxa, eu não vou falar em política, eu me incomodo, mas tem tanto política, um monte de região, cadê os deputados espíritas, os senadores espíritas? A gente não ouve falar diretamente, porque a gente acaba se anulando. E, quando o bem se anula, o mal reina. Então, depois a gente tem, na região do tórax, entre o peito, um chaca muito importante, que é o primeiro degrau para a gente subir, que é também bilateral nas costas, e ele tem a cor verde ou rosa, e ele é responsável pelo perdão, pelo auto-perdão, pelo abraço, pelo afeto, pela compaixão, por passar energias de cura e tal. O verde tem esse simbolismo da esperança e da cura, da vitalidade, daquilo que vem da natureza. E, depois, na região da garganta, o azul clarinho, que é o chaca larigiano, que é a fala. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque a água que desceu, a palavra dita, ela não volta. Muitas vezes, uma palavra magoa mais do que um soco no nariz. E, principalmente, quando a gente vai falar com as mulheres, homens, porque as mulheres são muito mais auditivas do que nós. E, aí, às vezes, só o tom de voz diferente já magoa a pessoa. A gente não. A gente xinga um colega, não sei o quê, está tudo normal. Mas eu sei, porque eu trabalho com mulheres sob a minha supervisão há muitos anos, e a maioria dos pacientes são mulheres, você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Que magoa, não é? O homem, não. Porque o homem, desde cedo, ele é acostumado a fazer ouvido surdo para a mãe. Graças a Deus, senão os homens não tinham saído para caçar. As mulheres que ficavam ali do lado da caverna, as mulheres foram as que plantaram primeiro, foram as primeiras agricultoras, e falavam com a menina, fica aqui, porque é perigoso, tem onça gigante, não sei o quê. E falavam com o menino, o menino ouvia, então, o homem cresceu com o ouvido ruim. É por isso que vocês reclamam todo dia para o cara não jogar toalha em cima da cama, e ele joga, porque ele não está ouvindo o que você está falando. A dica é, escreva. O homem é visual, ele não é auditivo. Desenhe. Isso aí. O homem você tem que desenhar, tá, gente? Então, esse campo da fala, gente, eu percebo que tem muita gente que tem o dom da fala e alguns usam para o mal. E se você não tem nada de bom para falar, não fale. Fica calado. Se você não tem certeza absoluta de algo, não fale. E tem também, mesmo que seja bom, tem os três crivos filosóficos. A gente tem que passar tudo por alguns crivos antes de estar falando. É bom? É útil? Às vezes, é bom ou não é útil? É verdade. Mas era verdade. Por que você falou aquilo? Então, a gente tem que ter cuidado. Mas não vou entrar nisso, não, que isso é uma outra palestra. E depois, na região entre os olhos, tem o terceiro, chamado terceiro olho, ou chacra frontal, que é por onde ele é mais índigo, azul mais índigo, é por onde entra a nossa capacidade de intuição. A nossa percepção extracensorial e o controle da nossa mente. Nesse chacra, muitas pessoas que em outras existências abusaram da capacidade mental delas sobre outras pessoas, ou usaram toda a sua capacidade mental para manipular, para extrair o que elas querem, elas, às vezes, vêm com alguns distúrbios mentais graves. Então, a gente... E só uma adenda aos novos espíritas, mediunidade, algumas pessoas que começam no Espiritismo acham que foram premiadas, tipo, tem o dom da mediunidade. Mediunidade é mais karma do que propriamente um dom, porque, para quem é, mais ou menos, quase todos somos, mas não é fácil. Então, as pessoas que têm percepções extracensoriais, mediunidade mais avançada, é tudo diferente para elas, o mundo não é igual ao nosso mundo. E, por último, na região da... do centro da cabeça, teríamos o chakra coronário, o chakra que nos une ao pai. Ele recebe a energia de Deus, e, quando ele se abre, a pessoa se ilumina. É chamado chakra das mil pétalas. Não está indo, não, vou aqui. Aqui nós temos a representação simbólica de um campo bioplasmático, onde nós temos uma máquina que faz um diagnóstico, chama GDV, uma máquina feita na União Soviética, idealizada na Universidade de São Petersburgo, por um físico que, na época, era chefe do departamento, e ele fez uma máquina que ele conseguia dar diagnósticos de doenças através da falta energética do ser humano. Isso aí é um método reconhecido, só que é extremamente caro para nós aqui no Ocidente, para nós no Brasil. Então, como planos de saúde não cobrem, como o SUS não cobre, praticamente tem uma ou duas máquinas dessas no Brasil. Mas é bem interessante também. E aqui nós temos a representação simbólica, simbólica não, real, do campo de energia de um dedo. Esse método, muitos já ouviram falar, é chamado de método Kirlian, porque, inicialmente, ele foi descoberto para um biofísico russo, na década de 40, 50, chamado Kirlian. E ele percebeu que, ao cortar, por exemplo, uma ponta de uma folha e ele tirar a foto daquela forma que ele tirou acidentalmente, ele conseguia ver a ponta da folha certinha, a irradiação todinha da energia, mas ela, organicamente, já não estava ali. Então, ele criou um método novo, que foi apelidado de Kirlian, e, por muitos e muitos anos, ficou como método de avaliação para ficar mais fácil para os leigos da áurea humana. É muito interessante esse método, porque ele nos permite ver, através de cores, um método barato, mais ou menos barato, e a gente vê um campo energético saudável. Esse aqui era do Hermógenes, um professor de yoga, o maior conhecido do Brasil, na década de 80, 90, e era uma pessoa muito equilibrada e tal, e é bem perfeito. E esse é um campo energético doente, perceba as aberturas laterais, que têm ligação com a depressão, percebam essa parte aqui, que eles chamavam de invasão de energia perversa, invasão de energias externas, que pode ser para alguns obsessores e tal. Então, isso aqui está bem detonado, está todo aberto, todo doente. Um adendo interessante, que existia a Sociedade Internacional de Foto Kirlian, método Kirlian. O professor nosso, que era filósofo e físico e cientista, o professor Mionge, do Sul, ele foi o que expandiu esse método no Brasil. E ele, estudando, porque ele era muito curioso, pesquisador, ele chegou a... a uma pessoa que, no início do século XX, já tinha descoberto o método igual, que era um físico, engenheiro e padre chamado Landel de Moura. Se vocês pesquisarem, o padre Landel de Moura, vocês vão ver. Esse padre era genial, e ele descobriu o método e deu o nome científico, método, avaliação bioeletrográfica. Isso é 1.900 e alguma coisa, bem no início do século. E a gente está falando disso hoje. E ainda não está no dia a dia nosso. Essas mentes são mentes privilegiadas. Só que a igreja, vocês sabem como é que é, meio que deu um ultimato para ele, para de ficar falando que você está tirando o pote áurea aí, que aí se espalha, porque a gente não quer isso, não. Isso não tem nada a ver com a religião. Então, ele escolheu a religião e aquilo ficou perdido. Muitos anos depois, arrumando uns baús lá, eles acharam o método dele. O professor Miomes pegou aquilo tudo, codificou, levou para a sociedade internacional, e eles reconheceram que ele inventou o método 40 anos antes do físico. E a sociedade mudou de nome, Sociedade Internacional de Bioeletrografia. Eu faço parte também, porque eu fiz curso com eles. Então, é muito interessante isso. A gente não sabe, a gente tem mentes brilhantes. Infelizmente, o Brasil, hoje, não investe em pesquisa, mas as grandes mentes estão indo embora. Ou ficam aqui teimando, mas não tem dinheiro para pesquisar. Mas mentes brilhantes nós temos. Aqui é uma representação simbólica, mensano e corpore sano, do Leonardo da Vinci, e aqui é uma representação simbólica dos chakras também. A gente está falando em chakra porque é pelo chakra, por esse canal, que entra a energia que será doada para a pessoa. Ela entra pelo corpo todo? Entra. Mas ela entra mais especificamente por um canal. Se você tem terra, mas tem um buraquinho naquela terra, fundo, e jogar água, a água vai entrar por toda a terra? Vai, mas ela vai entrar mais por aquele buraquinho. Está certo? Só o simbolismo. E ela pega o corpo energético e penetra no corpo físico, no plexo. E aí a energia vai para os canais, vai para o corpo orgânico e vai embora. Criança também tem chakras. As crianças, até os sete anos, elas têm uma ligação muito maior com o mundo, com o outro mundo. Elas veem coisas, elas se desdobram, elas percebem outras coisas. Mas aí depois elas vão se encaixando e às vezes nem lembram mais. E a representação simbólica. Isso aí é o que a gente quer, a harmonia. E aí, gente? A gente percebe, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de transformar conhecimentos em lógica. Eu não acredito nesse negócio que a pessoa pode pôr a mão e curar os outros. Mas, se a gente for ver, desde a antiguidade, as pessoas faziam isso. Vocês mesmos, quem é pai faz, quem é amigo faz, o amigo não irradia, você pega aquele amigo ali, o cara está desanimado, você fala alguma palavra, você joga uma energia positiva para ele, ou, às vezes, você faz até uma oração, pega na mão dele e fala, cara, você não está sozinho, não, eu estou aqui. Você está transmitindo, além de força física, de pensamentos, pensamento é matéria, lembra? Você está transmitindo uma energia positiva para aquela pessoa. Então, todos nós fazemos, às vezes, não percebemos. Mas, a gente vê nas pirâmides e vê os hieroglifos, hieroglifos, obrigado, que a gente vê vários rituais, eu tenho lá na minha clínica, eu tenho dois, um bem antigo, tem 1950, que a minha avó ganhou, passou para a minha mãe, e um mais novo, que eu comprei há uns 30 anos atrás. Tenho muitas representações simbólicas de tratamentos, de magnetização, inclusive falam que a mumificação tinha também um processo de magnetização, de doação de energia, que seria por isso que as múmias antigas são muito melhores que as múmias de hoje, se você for fazer, elas duraram 5 mil anos, algumas. E tem esses rituais de cura, bem definidos e escritos nas laterais, e que eram imposições de energia. E aí a gente vê também, na história dos gregos, também tinha aqueles rituais de cura, mas foi com esse senhor aqui, esse jovem senhor, que a gente viu as curas, as maiores curas. E no espiritismo é chamado de terapia do passe. Tem gente que tem medo disso. Às vezes eu falo, percebo que um paciente precisa, vira um centro espírita, mas é difícil falar, a gente perde o paciente por isso. E a gente fala, não, você vai lá e toma um passe. A pessoa fica com medo, entra naquela sala lá escura, um monte de gente com a mão para cima, e uma luz verde, ou azul, ou vermelha, depende do centro, e a gente fica com medo. Mas Jesus foi o maior exemplo de cura. E ele falou que a gente podia fazer tudo o que ele fez e muito mais. Só que ele não falou quando. Daqui a alguns milhões de anos a gente faz. E o principal canal que sai essa energia de cura são as mãos. Olha que legal. Olha que interessante. O José, pai de Jesus, era carpinteiro. Gente, falta trabalho para quem trabalha com as mãos. Você é cabeleireiro, carpinteiro, pedreiro, faz massagem. Nunca falta trabalho, porque a mão é o instrumento perfeito, e se você domina a técnica, nunca vai faltar trabalho para você. E ele era muito simples. Então, ele tinha essa capacidade de transformar madeiras em coisas bonitas. Isso é muito legal. Eu acho massa. Eu fiz uma vez um curso de... Eu tenho mania de fazer curso totalmente fora da minha área para me tirar da caixinha e me provocar. Já fiz um monte. Mas teve um que eu fiz, que era construção de imóveis em bambu. Aí eu cheguei lá, todo mundo era macineiro, carpinteiro, dominado. Eu não sabia nada. Eu caí de paraquedas. E aí os caras... Passa tal ferramenta. Não, os caras ficavam rindo de mim. Mas, no final, a gente fez uma cama. Uma cama de bambu gigante. Ficou legal. Eu achei muito legal. E isso é muito bom. Você vê que você pega um bambu e você faz móveis. Claro que não ficou aquela coisa bonita. Ficou meio rústico. Mas ficou muito legal. Então, você tem essa capacidade. A gente pode aprender coisas novas. Tem gente que, às vezes, perde emprego. Na pandemia, a gente viu muito isso. A pessoa se reinventou. Foi fazer uma coisa que não tinha nada a ver com a área dela. A menina era engenheira civil. Começou a fazer docinho. E, boom, expandiu. E foi para frente. E se identificou. Então, a gente tem essa capacidade. Então, a arte de cura fluídica e o legado de Jesus Cristo. Na porta do tempo, chamado Formosa, o apóstolo Pedro e o deficiente físico. E Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta-te e anda. Atos 3, 6. É muita fé você falar isso com alguém. A gente está do lado de fora, a gente vê a realidade. Às vezes, a gente vê que a coisa não é tão, tão, tão como o nosso amigo pensa. E quando você... Ele está totalmente desanimado, está triste, está angustiado. Às vezes, até que ele anda por lá no rio. Não pula no rio doce, não, porque não dá, não. Tem metais pesados. Você pega na modelo, olha no olho e transmite uma coisa legal. Está cheio de nuvens, mas do lado de fora tem sol. E a pessoa dá aquela despertada e não vai mais para o lado da ponte. Isso é uma coisa semelhante. Mas eles não são apóstolos à toa. Jesus não escolheu eles à toa. Ele sabia quem ele ia escolher. E ele já tinha combinado, mais ou menos, com esse povo antes. Eram pessoas que tinham mais fé que o normal, que já estavam mais... em certas partes mais polidas. E tinham muita fé. Levanta-te, anda-te. Às vezes, nós fazemos isso na terapia com indução mesmo, porque a pessoa não percebe que ela pode. Tem um caso na psicologia, que é a histeria de conversão. A pessoa faz uma paralisia porque ela não consegue lidar com uma relação externa, ou, nesse caso, uma vez aconteceu, do pai, da mãe e da menina brigarem, e ela se paralisou toda. E o neurologista falou, não, você não tem nada, fez isso. Você não tem nada, não, é psicológico. Quando é psicológico, é mais difícil. E mandou procurar o psicólogo, e, na época, eu atendi. Me chamaram porque não acharam o psicólogo. Eu estava bem no comecinho. E tinha que acabar de pedir a Deus para eu mandar paciente. Porque eu saí da bioquímica. Saí, não, sempre estive com ela ainda. Trabalhava em laboratório, banco de sangue, comecei a fazer as terapias e não tinha paciente. Pensa, 26 anos atrás, hoje já tem preconceito. E eu pedi a Deus para eu mandar paciente. Aí veio ela. Aí eu entrei dentro do hospital, todo mundo achando estranho, porque eu era bioquímico lá, não era terapeuta, nem médico. E o médico já tinha falado mal. Só que eu estava com uma fé tão grande naquilo, sabe? Aí fiz uma técnica que eu aprendi, de indução, tipo pré-hipnótica, fiz a computura. Mas o mais importante foi que eu pus a mão na cabeça dela e ela teve uma sintonia comigo e acreditou em mim. No final, eu falei, agora você sabe que você pode levantar e abrir a porta. E a família é do lado de fora. Aí ela falou, sei. E um ano antes, só para vocês terem uma ideia, ela foi internada com o mesmo caso, paralisia do pescoço para baixo, ficou uma semana no hospital e um mês de cadeira de rodas. Aí ela foi, levantou, eu ajudei ela, agora vai lá e abre a porta. Ela foi abrir a porta, quase caiu a mãe e o pai juntos. Estava todo mundo lá de fora. E aí foi uma coisa assim, ah, milagre, não, técnica. Porque essas técnicas de indução são técnicas, gente. É científica a coisa. E a acupuntura também. A indução, o negócio que eu consegui estabelecer o rapport, o contato, ela teve confiança em mim. Ela olhou no meu olho e percebeu que eu estava falando que ela ia levantar mesmo. E ela confiou nisso e levantou. E muitos, muitos e muitos anos... É Bel, sob o nome dela. Eu sou meio ruim de nome. Ela entrou em contato comigo no Facebook, muitos anos, falou assim, ah, nasceu meu filho. Eu, é? É, eu estou em Rondônia, alguma coisa assim. E eu pus o nome de Miguel. Falei, ah, que legal, fiquei tão feliz. E eu pedi a Deus e ele mandou, viu? Cuidado com o que vocês pedem. Ainda bem que eu resolvi, mas eu não estava sozinho, tá, gente? Sempre tem alguém junto ajudando. E a sublime doação. Muita gente acha que não pode ser passista, de um centro, não pode se dar passe. Não. Passe é uma doação de amor. Se você tiver amor de verdade, você pode ser passista, mas tem que respeitar algumas questões. A doação de alma para alma. É você estar disponibilizando o seu corpo como um canal de energia para Deus e ir passando o seu melhor. Porque tem gente que filtra a energia todinha e guarda para ele, não vai passar. Existe? Existe. Então, a gente tem que abrir a nossa alma para isso. Ah, eu não tenho capacidade de trabalhar em centro espírita. Às vezes, você tem capacidade de aplicar o passe. Já é uma coisa boa. Então, vamos falar um pouquinho das curas do Novo Testamento. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero. Fica limpo. Imediatamente, ele ficou limpo da lepra. Mateus 8, 1, 4. Gente, a lepra, ou a rancenia daquela época, era uma rancenia chamada vichoviana. É aquela rancenia que cai a orelha. O pessoal da antiguidade lembra disso. Que cai a ponta do nariz. Não é uma ranceniazinha que a pessoa... Ninguém nem sabe que a pessoa tem ranceniazinha, que a pessoa só está com a mão sensível. E, quando as pessoas tinham, elas eram imundas. Por isso que ele falou, podes me tornar limpo? É como se elas estivessem pagando um pecado gigante. Elas eram excluídas da sociedade. E vale ter um livro, Jesus, Terapeuta, quem gostar, compre, que é legal, que passa passagens apócrifas de cura de Jesus. E tem uma cura de Jesus, a cura dos dez leprosos. Que é um exemplo muito legal disso aqui. E ele foi até o Vale dos Leprosos e curou dez leprosos. Mas, imagina, um sem orelha, o outro sem nariz, o outro todo machucado, o outro sem as pontas dos dedos. Era uma coisa horrível. E curou todos. Todos ficaram bonitos novamente. É como se você pegasse eu hoje, ele puser essa mão e virasse Miguel com 20 anos. Quem dera. Mas, entendeu? Ele mudou a estética da pessoa. Só que, quem realmente se curou dos dez? Então, eu não vou contar tudo, mas só dar um spoiler. Um voltou para o prostíbulo. A mulher voltou para o prostíbulo para se prostituir. Um voltou para matar o irmão, porque o irmão casou com a mulher dele e ficou com os filhos dele. Mas, se o irmão não tivesse casado com a mulher e ficado com os filhos dele, eles iam ser jogados à revelia. Ele ficou com dó e casou com ela. O outro foi assaltar. O outro foi assassinar. Então, foi todo mundo debandando. E teve uma pessoa que falou, mestre, eu quero ser seu discípulo. Eu quero te seguir. Eu quero ajudar as pessoas como você me ajudou. Aí ele falou, apenas você se curou. É mais ou menos com aquela pessoa que está extremamente angustiada, ou aquela menina que tem uma autoestima ruim, já peguei pessoas assim, pessoas bonitas esteticamente, às vezes até lindas, mas que se acham feias. Você olha, parece que você está conversando, parece que ela não se vê no espelho. Eu falo, não é possível, gente, se essa menina se acha feia. Então, eu já tive uma vez um caso, uma menina que chegou, que ela era linda, loura, de olho azul, corpo bonito, tudo natural, era toda natural, só que ela se sentia feia, e ela achava que, se ela pusesse um peito maior, ela ia ser feliz. Aí pôs o peito maior, tirou dinheiro de onde não podia, porque ela era pobre, e pôs os peitões. Aí, quando os peitões voltaram ao normal, e ela começou a sair e tal, ela percebeu que não mudou nada. Ela se sentiu um pouco melhor, mais sensual e tal, mas não mudou, ela continuava se achando fraca, feia. A mudança teria que ser na mente. Então, só tirar a lepra não vai mudar nada. O que muda tem que ser da alma da pessoa. Engraçado que Jesus fala isso, todas as religiões ouvem isso, e as pessoas não acreditam. Acham que é fantasia. E, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, enfermidades, nos traziam. E, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saía um demônio. Lucas 4, 40 e 41. Gente, tem uma cena que Jesus cura muita gente. Ele só curou, e ele sempre falava, a tua fé te curou. Você quer? Quero. Você acredita? Acredito. Ele sempre falava isso. Ele não atribuía só a ele o poder da cura, por causa do poder. O cara está se achando. Na realidade, tem intercessão do pai. Mas ele curou muitas pessoas e percebeu isso, porque ele via a alma da pessoa, ele via o futuro da pessoa. Ele enxergava a situação. É como uma criancinha, um neném, que está... Eu lembro uma vez, eu moro no terceiro andar, o meu filho mais velho estava gatinhando, e ele gatinhava rapidinho. E a porta da sala estava aberta, e a escada estava perto. E ele vinha gatinhando doidão, porque, pô, imagina para uma criança, um mundo externo. E, na hora que ele chegou na porta, ele olhou assim, olhou na frente do apartamento do cunhado, e a escada. Olhou a escada e partiu. Eu não sei como é que eu cheguei do corredor até lá, mas eu cheguei tão rápido. Na hora que ele ia cair, eu peguei em cima dele, levantei e virei ele, ficou com as perninhas andando, e pus para dentro. Ele chorou, ele brigou, aí fechei a porta, aí ele foi na porta, ele não entendeu. Mas eu via o futuro dele, viu? A gente tem capacidade de ver o futuro. Ele não ia cair, se borrachar, podia até morrer. Então, Jesus via isso também. E a gente vê isso. A gente vê coisas que os outros não estão vendo, das outras pessoas. E ele saiu de perto, foi para um canto e começou a chorar. E aí eu não lembro mais qual discípulo chegou para ele. O que foi, mestre, não sei o quê. Eu vim aqui para curar almas, eu não vim aqui para curar corpos. Por quê? Porque ele curava, percebia que as pessoas não mudavam internamente. A maioria não mudava, não transformava a pessoa. Não fazia nada com a pessoa aquilo. Não tocava a pessoa. Era uma coisa meio... Então, ele veio para mudar almas, não corpos. E essa é uma cura muito legal. Porque tem uma cena que Jesus está andando na multidão, e ele fez muitas curas nesse dia. E ele para, em um dado momento, fala, quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram, vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. Marcos, capítulo 5. Essa mulher, ela tinha uma doença grave, e tinha hemorragia, e tinha muita fé. E apenas tocou o mestre. Ele não estendeu a mão. A fé... Jesus devia ter um magnetismo fantástico. Mas a fé dela fez a conexão e ela se curou. Essa se curou de verdade. Porque ela acabou seguindo Jesus depois. Aqui a gente tem... Já uma coisa um pouco mais ligada a pessoas que tentaram a explicação científica das curas, agora que todo mundo acredita que existe cura com as mãos, ou com os olhos, ou com a posição de mãos. O doutor Mesmer, ele era um médico de verdade, gente, muito capaz, e ele queria provar que era possível magnetizar água, objetos e curar as pessoas. E ele fez, na época, uma tese de doutorado, onde ele falava da lua, da magnetismo da lua, e que isso poderia ser usado também de alguma forma. Imaginem o que aconteceu com ele. Perseguido, criticado. Quando você fala da lua, você lembra de poetas, e aí lunático. Mas ele fez curas fantásticas, principalmente em situações de histeria. Só que ele dava o nome de fluido magnético, não falava nada ligado à espiritualidade. Fluido magnético com propriedade semelhante aos ímãs que podem ser transferidos entre seres vivos, água e outros materiais. Existem correntes ditas espíritas que também falam em magnetismo curador. Eu já li tudo o que eu pude sobre isso e acho que é um erro conceitual, porque não é só magnetismo, é muito mais que só magnetismo. Magnetismo é uma propriedade física, e tem outras propriedades que não são citadas. Se você usar um nome como esse, você restringe a técnica, a não ser que você seja materialista. Mas tem um filme dele, gente, é muito interessante, eu acho que vocês acham no YouTube, não sei se a Vanessa já viu, Doutor Mesmer, o Curador, ou Doutor Mesmer, o Feiticeiro. Às vezes está com esse nome na tradução. É muito legal. Peguem para ver esse filme, quem gosta de curas e tal. É um filme interessante. E aqui temos as terapias que a gente conhece como terapias energéticas, que nada mais são do que a tradição de alguns países, alguns povos, com relação ao uso da cura com as mãos, de uma forma um pouco mais científica ou objetiva. Os chineses têm o qi kum. O qi kum seria um tai chi mais lento, concentrado. O qi seria a energia, a sua energia. O qi kum seria o cultivo da sua energia para que você possa doar terapeuticamente para outra pessoa, ou apenas para se harmonizar e se tornar forte internamente. São técnicas, depois, que têm várias técnicas, às vezes com os olhos, às vezes com as mãos, às vezes à distância, de trabalhar a energia, eles não dão enfoque espiritual. Enfoque na natureza. A cura prânica também é coreana, que tem esse enfoque também da energia, da natureza e tal. Aí você tem na Índia, há 6 mil anos atrás, tem relatos de curas também, da medicina ayurvédica, que eles chamam de prana, dessas energias. Nós temos os passes da tradição cristã. Ah, mano, eu era católico, eu não vi isso na igreja, não. Ah, viu. Toda missa, o padre reza o Pai Nosso assim. Por quê? Está emitindo a energia, está abençoando. Isso é muito importante. Quando vai batizar, ele põe a mão na testa, ele está fazendo algo. Que, às vezes, ele nem fala. Às vezes, tem todo um simbolismo da igreja. Eles sabem, mas não falam para os fiéis. Mas que eles sabem de muita coisa, eles sabem, principalmente os estudiosos. Aí tem os passes do hinduísmo, das tradições islâmicas, o xamanismo dos índios com ervas de todos os continentes, todos os continentes da África, das Américas, todos os continentes, os índios têm rituais de cura energética e xamânica. Todos. Ah, quem nunca foi numa bezedeira quando era novo? A bezedeira é uma mistura do descendência afro, indígena e catolicismo. Eu lembro uma vez que eu estava muito mal, eu vivia com anemia, vivia mal, angustiado, esquisito, uns perebas no corpo, 10, 11 anos. E nenhum médico conseguiu me tratar. Aí alguém falou com a minha mãe assim, vai na dona Maria Libânia. Eu morava em uma cidade interior chamada Lajinha, Minas Gerais. É uma cidade pequena, mas foi ótima para a minha infância. Eu adorei a minha infância lá. Infância, assim, dos 10 aos 13, e meia, 14. E essa senhora é uma senhora que tinha um cabelo bem preto, igual a do Vigília, assim, comprido. Mas ela pintava, o Vigília não pinta. Em pretão, e ela tinha uma roupa estranha, e ela andava, e todo mundo ficava olhando ela, ela tinha medo dela, falava que ela era bruxa. Essas pessoas sempre são bruxas. E aí a minha mãe marcou, tinha que marcar para ir lá, ela foi lá em uma casa distante, tipo uma chácara, e aquele monte de planta na entrada. Na hora que você passava dentro da casa dela para ir no lugar atrás, que era onde ela rezava a pessoa. Aí, passando dentro da casa dela, tinha tudo que era coisa esquisita. Tinha uma estátua de um gato preto, com os olhos esquisitos, tinha imagens cristãs, muitas, tinha preto velho, tinha tudo quanto é coisa, tinha negócio de índio, era esquisito, e tinha um cheiro estranho. E passou. Aí tinha uma horta medicinal, tinha horta, tinha um monte de coisa. Aí ela sentou para a minha mãe falar o que estava acontecendo. E eu quietinho lá olhando, zoiudo, tinha uns olhos desse tamanho, magrelo. Aí eu fui ficando meio tonto com aquilo, aquela mulher ali, me deixando meio tonto. Comecei a ficar meio estranho. Eu acho que era alguma coisa ligada à mediunidade na época. E aí ela foi conversar com a minha mãe, mas ela não olhava muito para mim, não. De vez em quando ela dava uma olhada, mas aquela olhada tinha um olho preto, igual a jabuticaba. Na hora que ela olhava, parecia que ela ia lá dentro da minha alma, e dava até um medo, parecia que eu entrava dentro do olho dela, era estranho, porque o preconceito. Aí eu fiquei ali, ela fez uma oração, o Pai Nosso e tal, e foi lá. Espera aí que eu vou pegar um galhinho aqui. Foi lá em uma planta que tinha lá, um ramo, não sei qual era, mas cortou o galho na hora. Pediu para a minha mãe ficar do lado e orar, porque a minha mãe sempre teve muita fé e tal. E aí ela começou, rezou, Pai Nosso, Ave Maria, Quem Deus, Pai, todas as coisas lá. E começou a passar aquele galhinho em mim, eu sei que, de um momento para lá, eu não vi mais nada, eu fechei o olho e fui. Mas, quando eu acordei daquele, não sei se foi uma indução hipnótica, foi um magnetismo, eu me senti outra pessoa, a minha energia era outra, parecia que eu podia sair dali correndo, e não senti coceira, não senti nada de ruim que eu estava sentindo e tal. Aí ela olhou para a minha mãe e falou assim, você está vendo o galho? Estou seco. E eu lembro disso até hoje. Aí eu falei, eu sempre fui curiosão, falei, nossa, como é que esse galho secou? Você vai saber daqui a uns anos, você é igual eu, você vai fazer isso também. Falou desse jeito, eu falei, eu aí, cruz credo. Aí o pior de tudo, fui embora, bem, mas ela me deu uma garrafada, gente, para eu tomar uma coisa tão ruim, que, pelo amor de Deus, eu lembro até hoje, mas ela estava certa, de certa maneira. Então, isso faz parte da humanidade, não tem nada de assustador, só não vê quem não quer. No Japão tem o reiki e outras técnicas de cura budistas, o magnetismo curador, que era uma coisa mais moderna, da França, do Mesmer, da Áustria também, a fluidoterapia, que, no início, o passe era de chamar de fluidoterapia, que a gente diz que uma nova versão seria terapia energética, ou terapia quântica, que é a postação de mãos, porque já existe na medicina fluidoterapia com fluidos mesmo, com soluções líquidas, então, ficaria uma coisa assim. E, na Rússia, a gente ouve falar de um grande magnetizador, que foi o Rasputin. O Rasputin era um cara que tinha grande influência política, forte. Foi o Kisá da Rússia. É, isso aí. E ele foi o único que conseguiu curar, entre aspas, o filho do Kisá da Rússia, que tinha uma doença onde ele sangrava, hemofilia, e ninguém conseguia. E o Kisá tinha pego médicos de todos os trembos da Terra e não conseguiu curá-lo. E falaram do Rasputin. E aí o Rasputin foi lá. Ele era um cara grande também, forte, influente. E tinha uns defeitos, caráter, que ele queria pegar todo mundo, mas isso é outra coisa. Foi um dos motivos dele ser morto. E ele pôs a mão na criança e curou a criança, entre aspas, porque hemofilia depois vai dar de novo. E o Kisá ficou extremamente grato e ele era influenciado por Rasputin também. E, num dado momento, como eles queriam acabar com os Kisáres e queriam... Eles falaram, a gente tem que matar o Rasputin. E aí eles armaram uma armadilha para o Rasputin, levaram ele em um local, chamaram ele para tomar uma e tal, e, de repente, eles colocaram veneno e ele tomou e ficou todo mundo ali meio que esperando ele morrer. E, depois de um tempão, ele falou, vocês estão me olhando com essa cara porque vocês acham que eu vou morrer com isso que vocês colocaram na minha bebida? Cara, o cara tinha capacidade de anular aquilo, o magnetismo dele tão forte. Mas aí ele acabou sendo morto a tiro. Então, não adiantou, porque tiro é difícil. Então, é bem interessante a história do Rasputin. Tem grandes curadores também no Brasil, não é, gente? O João de Deus foi um grande curador durante um período. A gente tem casos. Eu lembro, em 1997, o Vigílio deve conhecer mais casos que eu. Eu tive uma paciente jovem, eu tinha 26 anos, em 97, estava começando as terapias. Uma jovem, você devia ter uns 27, 28 anos. Mas já era mãe e tal. Chegou, o que é? Não, porque eu tenho um câncer maior que um ovo no meu fígado. Nunca tinha vivido. E eu não quero morrer, porque eu tenho dois filhos, e a senhora veio procurar o quê? Eu vim saber se pode fazer alguma coisa para me ajudar. E eu pensei, só posso fazer, só posso ajudá-la a ressignificar a morte. E fui ajudando a minha forma, de alguma forma foi bom, mas, em um dado momento, ela falou assim, me falaram, no tal de João de Deus, o que o senhor acha de eu ir lá fazer uma cirurgia, espírito? Aí eu falei, você acredita? Acredita. Então, vai. Você acredita? E ela foi. E ela voltou um mês depois, ficou lá um tempo, voltou um mês depois, lá no meu consultório, ele trouxe um frasco, e dentro desse frasco tinha uma massa, uma massa escura, uma peça cirúrgica. Aí eu falei, o que é isso? Você operou? O médico tinha falado que ela não podia operar, que senão ela ia morrer. Não, eu operei espiritualmente, ele tirou e jogou isso aqui, e eu já levei no meu médico, já foi feito biópsia e câncer de fígado. Ele já fez meu exame e eu não tenho nada mais. Ele curou ela. Ele não, Deus. A intercessão dele. Isso é verdade, gente. Eu sei, eu vi, eu vi o negócio. Eu nunca mais vi essa pessoa. E uma outra pessoa que aconteceu algo semelhante, com uma situação menor que essa. Só que ele se perdeu. Não cabe a mim julgar. Deixa Deus julgar isso aí, porque se ele fez mais coisas boas ou ruins. A energia, gente, de cura está muito ligada à energia sexual. A energia do amor é a energia mais sublime. Mas muito poucos têm a capacidade crítica de pegar a energia real do amor para levar à cura. Alguns usam também da energia sexual, que é muito forte. Ela que cocria, ela que faz a gente gerar um outro ser vivo. Muitas vezes a pessoa se confunde, se mistura e se perde nisso. Entendeu? Só que, assim, a gente tem que ver que foram muitas curas. Muitas. Não foi só uma. Eu conheço duas. De verdade. Porque eu vi, porque eu acompanhei. Então, assim, deixem o julgamento para os outros. Mas é difícil, porque as pessoas que têm dons muito fortes, às vezes, elas sobem muito a cabeça. E aí ela se perde, porque ela não está evoluída o suficiente. Eu não estou vendo a hora, não. Estou atrasado. Aqui a ciência comprova. Uma pesquisa da USP. Virgília, tem mais uns minutinhos? Uma pesquisa da USP, numa tese, desculpa, uma dissertação de mestrado, onde o profissional, se não me engano, biomédico, fez uma pesquisa e ele queria saber se era possível passar o reiki para... De verdade. E se havia alguma coisa com os ratinhos. Então, ele fez aquelas luvas de... Como se fossem as mãos de mentira, porque talvez o rato não perceberia que não é uma mão. E fez... Esses ratos, eles tinham, durante um tempo, uma hora, duas horas por dia, essas mãos. Aqui, nós tínhamos os outros que tinham a mão de verdade, aplicando uma técnica de reiki mesmo, e tinham controle. Depois de um tempo, eles perceberam que esses aqui, esses não, mas esses aqui tinham muito mais células de defesa e anticorpos do que os outros. Então, foi um começo de pesquisa, mas tem muitas pesquisas hoje sobre esse tema. Aumento dos anticorpos, aumento de células de defesa, regeneração celular, tem muita coisa interessante. E, para nós aqui, falando um pouquinho, para nós, o passo é uma transfusão de energia, e alterando o campo celular. Aulos André Luiz. O passo é, antes de tudo, uma transfusão de amor, de volta. Ação magnética pode produzir isso de muitas maneiras. Pelo próprio fluido do magnetizador, pelo fluido dos espíritos, pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador. a maioria das vezes é isso, tá, gente? Aqui, ou a pessoa sem colecção com nada, vai e passa a energia dela, aqui os espíritos vão na sua casa à noite e jogam a energia deles, como no firme do nosso lar e tal, e aqui é o que acontece mais ou menos na sala de passos, os espíritos derramam sobre o magnetizador a energia deles e a pessoa passa. Só que você também acaba passando um pouquinho da sua energia, que é igual um filtro, então, você tem um filtro de café, quando você não tem mais café, mas jogar uma água quente ali, vai sair uma coisa com café, então, por isso que é importante você estar bem. Então, o passo individual, o passo coletivo e a irradiação. O individual é uma pessoa dando um passo para a outra, no coletivo é feita uma oração e a gente pede aos espíritos para magnetizar, todos, quando tem muita gente e tem pouco passista, ou só tem um passista no dia na casa, a gente normalmente faz isso também, ou pode também pedir para quatro passistas, um ficar em cada ponto, estender as mãos e fazer um passo coletivo dessa forma, já vi casas que fazem assim. E a irradiação, onde você, numa reunião, normalmente é uma reunião de irradiação ou uma reunião mediúnica, você faz oração e pede para pessoas específicas, desencarnadas e encarnadas. e aí aquele grupo vai emitir essa energia junto. Então, olha só, agora está acabando, está vigindo. Agora iremos verificar como acontece com os médios passistas antes do passo e durante o passo magnético. É sempre bom lembrar que são fotos do dedo e indicador, foto o quê? Leu, gente, a gente não dá passo incorporado, é só, eles estão ali, os espíritos, mas a gente não incorpora, o médio não incorpora para dar passe. Pode incorporar? Pode, mas não é uma coisa normal no espiritismo. Então, aqui é o campo de energia emitido, o médio preparando-se para o passe. Foto bioeletrográfico, aqui, Leu. O mesmo médio em trabalho de passe. As energias aí. Perceba quanta energia é capaz de emitir. Então, vou fazer umas comparações aqui. Aqui, vamos lá. Primeira semana de tratamento de passe. Foto aqui, Leu. Primeira pessoa deprimidona, isso aqui representa uma energia negativa muito grande e tal. Primeira semana de passe. Gente, eu vou falar um negócio para vocês importante, depois. Primeira semana, olha como mudou. Segunda semana, bioeletrografia. Segunda semana. Já está regenerando o campo energético. Terceira semana. Já está muito bom. Claro que a pessoa fez outras coisas, não é, gente? Tomou água fluidificada, orou, evitou as coisas que faziam mal e tal. Quarta semana de tratamento. Então, gente, isso é passe magnético, isso não é reiki, não é tico um. Isso é vir ao centro tomar um passe. Tem centros que fazem um passe mais específico, que usa o conhecimento de chakras e tal. e cada um tem uma tradição. Mas é um passe de três, quatro, cinco minutos. Por que o passe espírita tem mais força? Uma pessoa fez curso de reiki comigo e é espírita. Eu não entendo. Eu confio, acredito, eu uso reiki, mas, às vezes, eu vi pessoas que tomaram passe lá no centro comigo e que elas se sentiram melhor do que o paciente meu que eu faço em meia hora de reiki. Aí eu falei, você faz aonde o reiki? Primeiro tem isso. Que lugar que você está fazendo? Porque o centro é preparado energeticamente. O centro, essa casa espírita, se você pudesse ver com o olho de ver, tem aparelhos magnetizadores que impedem a entrada de seres que querem fazer bagunça. Dentro da sala de passe tem amplificadores de energia, condensadores, tem um monte de equipamentos. É uma viagem. Veja o nosso lar, quem não viu ainda. Então, não é um local normal, não é a esquina, não é a casa da pessoa, que ela já está toda desequilibrada. Às vezes, quando a pessoa está muito com Deus, concentrada, ela tem no trabalho dela, na sala de tratamento dela, uma elegia, uma proteção também. Mas o centro é um local específico, a igreja é um local específico para alguns tipos de tratamento. Isso foi feito também interessante que o meu professor, que deu, fez com mil homens, eu não fiz, porque já tinha morrido, lá no Rio, o Johnny De Carli, o maior mestre de reiki do Brasil, ele me deu esse curso aí também. aí ele fez um estudo com água, água fluidificada de vários centros do rio, tem um centro lá que faz materialização, e de uma igreja, que eu não lembro o nome agora, que é a igreja onde mais pessoas vão pedir oração. E a água benta da igreja era mais ou menos parecida com essa água fluidificada desse centro. Então, tinha energia ali naquela água benta, tinha seres que estavam ali ajudando mesmo também as pessoas. E o mais engraçado também, que o estudo de eletrografia, que grandes magnetizadores, curadores, fizeram o teste, eles jogavam a energia deles na água, eles faziam a análise da água energética, pode ser feita de qualquer coisa, e viam aquele campo de expansão. Aí o outro jogava, tinha um outro campo de expansão, o outro também tinha outro, cada um era diferente. E se você pegasse o cinco para jogar, você via nitidamente camadas diferentes de energias. As energias de todos estavam ali. Interessante, não é? E aí, quarta semana de tratamento, olha que beleza. E quem pode aplicar o passe? Todos com maior ou menor intensidade podem magnetizar participando da terapêutica do passe. A boa vontade constitui a qualidade básica daqueles que se propõem a doar seus fluidos. Porém, há outros requisitos. Palhano magnetiza o curador. O Palhano foi um professor da UFES, bioquímico, e que estudava muito essas questões mais científicas. Desencarnou alguns anos atrás e tem algumas obras básicas interessantes. Então, ele falou que todos podem, você pode também. Você que acreditava que não pode. Quem acha que não podia? Você? Acho que não podia, mas pode. Só que são os requisitos da tarefa do passe. O estudo, saber o que você está fazendo. O aprimoramento moral, o cultivo da oração, a alimentação adequada, pontualidade, responsabilidade, atitude mental equilibrada e não uso de substâncias e remédios controlados. É fácil, não é? Quando não aplicar o passe? Se você é inseguro, se você usou álcool, cigarro, algum tóxico, se você está doente, se o seu estômago está muito cheio, se você tem uma gravidez adiantada. Gente, olha só, isso é o ideal. Mas eu conheço pessoas que fumam que são passistas muito fortes e que já fumaram muito. Então, é o ideal uma coisa, o que acontece é outra. Se a gente for esperar o ideal para fazer, a gente não faz nada, a gente. Perfeição não existe ainda, não é desse mundo. Onde aplicar o passe? A casa espírita é o lugar ideal, porque ali os benfeitores colocam equipamentos de socorro de emergência. Estão entidades zelosas. Encontram-se trabalhadores especializados em ambos planos programados para tal. Somente se devem aplicar passes a domicílio quando o paciente, de maneira alguma, pode ir ao local reservado para o mistério. Isso aí tem dois viés, gente. É igual atendimento. Eu me pergunto assim, você atende paciente a domicílio? Não. É raríssimo atender. Por quê? Porque a pessoa, quando você vai até ela, o resultado normalmente não é tão bom. A pessoa tem que partir dela querer se tratar, entendeu? Ela que tem que buscar. Pode se atender? Posso. A pessoa está acamada, não pode andar e tal. Mas, logo que a pessoa melhora um pouquinho, já consegue andar, vai lá. Até porque consultório, não tanto como centro, é um local mais bem preparado, mais protegido para um tratamento. está acabando. Quem pode receber o passe? Isso aí que é polêmico, não é, Virgílio? Porque tem os papapasse, não tem? É aqueles que eram papahoste na igreja católica e vieram para o centro e viraram papapasse. Aí o cara quer tomar passe toda semana, porque é bom tomar passe. Depois a agulha frutificada, que eu falo que é a cachaça do espírito. Esclarecer aos companheiros quanto à inconveniência de petição do passe todos os dias, sem necessidade real, para que esse gênero de auxílio não se transforme em mania. Só que a pessoa vira e fala assim, não, mas eu preciso, é real, eu preciso, eu vou precisar. Então, tá. Se a pessoa acha que precisa, sempre. Tem que tomar o passe todas as vezes que vamos ao centro espírita. Passe não é hóstia, gente. Quando você toma uma medicação, quando você toma uma medicação, você toma uma medicação, se você é diabético, você toma todo dia, se você é hipertenso grave, você toma todo dia, se você está com doença psiquiátrica, você toma todo dia. Mas a maioria de nós só toma medicação pontualmente. Se você está com infecção urinária, aí você toma antibiótico, com infecção urinária. Você não vai tomar antibiótico todo dia para não ter infecção urinária. Então, o passe é a mesma coisa. Só devemos tomar quando exige a necessidade. O que eu aconselho ao viciado no passe é trazer a água fluidificada, deixar para fluidificar, e mentalmente imaginar que está sendo cuidado. Se você perceber durante, muitas vezes, durante o tempo que vocês ficam aí, vem espíritos e dão passe em você. Não dão? Você está com um monte de pensamento ruim, daqui a pouco vem uma coisa, você fica com sono, quando você abre o olho, você não está mais com o pensamento. E levar a água fluidificada. Isso é uma forma de vocês se desvinculando, de ter que tomar passe toda semana. Para quê, gente? Porque se você tem 100 pessoas, se a gente tiver que dar passe para 10 pessoas que realmente estão precisando, a energia vai ser outra para eles que estão recebendo também. Então, se os outros não estão precisando de verdade, tem essa necessidade direta. Atitude mental e postura do passista durante o passe, orar em silêncio, enquanto recebe o passe, a fim de que sua organização biopsíquica ou psicofísica incorpore e assimile integralmente as energias projetadas pelo passista. Mas a gente que dá passe há muitos anos e trabalha com outras técnicas também, você não tem como ajudar todo mundo, porque tem pessoas que se fecham. É como se você derramasse água, mas ele está com uma capa plástica invisível e ele não vai se molhar. O problema é que essa capa é fechada por dentro, só ele pode abrir. Aí, quando não abre, tem a depressão. Então, nem todos conseguem. Então, a pessoa tem que se permitir. Aí tem gente que pergunta assim, pô, Miguel, mas como é que a pessoa vai num centro, entra numa sala de passe para tomar passe, e ela não se permite que o passe entre, a energia entre nela, por vários motivos. Existe um texto muito interessante do Rubem Alves, que é autossabotagem e ganho secundário. A pessoa sabota ela mesma. Pô, achar que não tem merecimento. Muitas vezes é inconsciente isso, mas acontece. Então, vamos lá. E agora uma reflexão que eu deixo para vocês, para quem ainda não acredita que possa ter essa energia. Vós sois deuses. Tudo quanto eu faço, vós fareis, se o quiseres. E muito mais. João 10, 34. Ali é uma foto do núcleo de um átomo de hidrogênio, que é o menor átomo que existe, e ali é o Sol, fazendo uma analogia. Então, nós irradiamos. Se a gente pudesse nos ver com os olhos quânticos, os olhos da alma, a gente ia ver irradiação de energia. O problema é que tem uns que irradiam energia e jogam terra por cima. Sempre está ruim, porque a terra não deixa ver a energia que sai. É igual o diamante, gente. O diamante não é o diamante. Ninguém acha um diamante lindão, já todo esculpido. Não. Ele tem uma casca de um cristal meio amarelado, às vezes. Tem terra, às vezes. Então, ele tem que ser lapidado, não é, Virgílio? Então, a gente tem que lapidar. Muitas vezes, um cristal vai ficar muito mais bonito que um diamante. O diamante não vai ser lapidado. E, às vezes, a gente reclama das dores da vida, elas estão nos lapidando, para a gente ser melhores um pouquinho. Que Deus abençoe a todos, que a gente tenha sabedoria. Pode perguntar. Eu não conhecia, mas que bom saber. Aos espíritas. Obrigado a todos, tá, gente? Desculpe o tempo, né?